Agora aqui, na graça índia, vamos experimentar aí o Face. Galera, bem-vindos a mais um vídeo. Vocês viram essa semana que a gente mostrou que chegou material novo pra gente. Chegou essa máscara linda da Dive Motion. Como o material foi muito bom, vocês viram no vídeo que a Vanessa experimentou. Por sinal, isso aqui é dela, toma. Válvula top demais, respirador. Muito sensacional esse material. E então, a gente adquiriu mais alguns materiais pra vocês estarem utilizando. Não é isso, amor? Isso aí. Material de qualidade, silicone, super confortável, vedação perfeita. E tem o suporte aqui, ó, pra GoPro, pra vocês colocarem a GoProzinha. Isso aí, ó. Você encaixa a pecinha ali, GoPro, parafusinho. Isso aí, vidro temperado. Não embaçou, por sinal. Não embaçou. Não embaçou. Então, chegou mais material que não só pra Vanessa estar utilizando, mas pra vocês que estão vindo mergulhar com a gente. A gente, ó, tá com esse modelo aqui pra vocês, abertão, clarinho. O snorkel, ele tem aí um quebra-mar aí legal pra não tá entrando água, né? A válvula de baixo também muito perfeita, muito complexa. É um pouquinho diferente do da Vanessa, mas nada mudou. Os dois são muito bons, tá? Parece que tá faltando a peça, mas não tá não. É assim mesmo. São modelos um pouco diferentes. E, gente, isso aqui foi sensacional, porque isso aqui sempre foi um problema pra gente ficar encaixando na máscara, né? Ah, Diogo que é mergulhador, que tá segurando a câmera aí hoje, a filmagem é Diogo Costa. Vai, Diogo. Diogo hoje tá aí na ralação com a gente. E olha que maneiro. Você aperta o botãozinho aqui, isso aqui abre. Uma travinha. Você vem aqui. Encaixou aqui. Prontinho. Tá preso. Sensacional, gente. Silicone também muito macio, tá? E eu vou ensinar vocês, quando vocês forem comprar uma máscara, como vocês vão fazer pra vedação, pra ver se tá legal no rosto de vocês, tá? Higienize a máscara primeiro, lógico, que você vai higienizar. Vai pra isso aqui, ó. Aperta no seu rosto. Apertou. Puxa um pouquinho o ar pelo nariz. Pra dentro. E empurra com a mão querendo tirar a máscara devagar. Se ela grudar bem igual grudou, é exatamente porque ela tá boa no seu formato de rosto, tá legal pra você. Se ela sair relativamente fácil, você procura um modelo diferente. Não é isso, Diogo? Dica pra vocês aí, ó. Vamos comprar sua máscara. Mas esses modelos, como estão bem de silicone, bem maciozinhos, eles pegam na variedade de rosto muito grande. Isso daqui também mais largo, pra rosto que é mais fino, não vai ficar empurrando a testa da pessoa, incomodando. O que acontece em algumas outras máscaras, até a minha mesmo, que eu gosto, pra alguns formatos de rosto não é tão boa. E essa aqui parece ser perfeita pra maioria, a gente vai estar utilizando com a galera pra ver. Então tem vários modelos pra gente trocar. Se o modelo não ficar bom em um rosto, a gente tem outro modelo pra estar utilizando o nosso mergulho. Calma, Anissa tá vendo as especificações. Eu não entendi o que ele falou. Eu vou falar essa primeira parte. A Anissa iniciou as especificações. Especificações da máscara, gente. Então. Essa palavra é difícil aí pra c******. Ela tá explicando sobre a diferença, porque tem os detalhes do bucal e tal, e parece que é um bucal ortodôntico. Ela vai explicar melhor pra vocês aí. A verdade já adere aqui, né, a boca de vocês, é o dente, é mais fácil de morder. Além disso, o sistema dry ou seco impede a diminuição considerável a entrada de água quando se faz a imersão. Entendeu? Isso aqui, ó. Ele devia doerir sim a entrada de água aí. É. Não sei como é que eles conseguiram esse sistema, não, né? Pois é. Manil. É porque tem uma válvula, vai e volta. Em cima. Vira de cabeça pra baixo. Duas horas depois. Aqui, ó. Aqui, quando você vai descer, ele vai empurrar isso aqui, ó. Você tá vendo? É tipo um pistão mesmo, ó. Isso. Quando desce, ela lacra. Porque tem essa parte de cima daqui justamente pra não fazer tanta pressão e ela só lacrar e não sair. Entrando as águas. Manil. A máscara é feita de silicone de alta qualidade, como eu disse, e veda, né? Perfeitamente. De verdade. Real. Manil. Veda muito. E eu peguei molinho. Isso aí. Não entrou água, nada. E olha que eu fiz a pressão com o nariz embaixo na hora de descer e realmente não entrou. E esse modelo aqui é negócio de caipa. Entendeu? Modelo diferente. Isso aí que serve a dois rostos diferentes. Esse aqui é diferente. Valeu. Isso aí. É o principal. E pra galera que gosta, uma novidade, tá? Que é a full face, galera. É a máscara que tapa o rosto todo. Você vai encaixar o respirador aqui. Ele encaixa aqui na pressão. Você vai ter uma máscara que veda bem o rosto. É uma máscara bem em conta, porque as máscaras full face são caras normalmente, né? É, realmente. Bem em conta. A gente vai estar deixando, gente, também o link tanto do site, pra você que gosta de comprar no site, o material que você tá vendo ali, o preço, as explicações, tudo. As explicações. E você vai também... E você também vai... Eu vou deixar pra vocês também o WhatsApp da loja, pra você estar conversando direto com a loja. Fala que você conheceu aqui através do canal. Aí ela vai dar seu rosto todo. Material muito bom. Bem molinho, né? Aqui, ela vai até mostrar pra vocês. E eu nunca utilizei a full face. Sei como funciona, tá? E a gente vai estar fazendo vídeo essa semana. Acompanha o canal Como Utilizar Máscara Snorkel, que foi o primeiro vídeo do canal. Faz tempo. Foi Como Utilizar Máscara Snorkel. Vamos fazer um agora com mais conhecimento, com mais técnica, com mais desenvoltura, porque o vídeo ficou ruim pra caramba. E deu bastante vil, bastante elogio, mas ficou muito ruim. Sabe quando a pessoa da primeira vez tava igual robôzinho? Era a gente. Então a full face aqui é muito simples, ó. Olha que legal. Viu? Passa e colocaram. Ah, sacanagem. Então aqui, ó. Vai botar ela aqui. Show de bola? Tira o cabelinho pra evitar entrar água. Agora, essa aqui é o seguinte. Então aqui, vai falar aqui dentro, tá? Tentar pra entender? É o seguinte. Tem um esquema que se entrar um pouco de água por causa do cabelo, ou por causa de alguma ondulação que bateu, ou alguma coisa que possa entrar um pouco de água, ela vai escorrendo, juntando e saindo. Tem uma divisa aqui também, pra evitar que minha respiração embasse a parte do óculos. Tem uma visão um pouco maior, sim, do que a máscara e os óculos. Então, galera, é o seguinte. É mais fácil, né, colocar assim. Aí, galera, ela vai tapar o seu rosto todo, tá? Se entrar um pouquinho de água por algum motivo, seja o cabelinho, seja alguma coisa ali, a barba, que possa fazer entrar água, o movimento ali, e essa água vai vir escorrendo aqui, vai ter um sistemazinho que ela vai acabar saindo sozinho. Olha que maneiro. São três entradas de ar, tem três válvulas dentro aqui, e tem essa separação, aonde o calor da sua respiração não passa pra parte superior, evitando embaçar. É claro que com a água muito gelada e tal, ou você vai usar um anti-embaçante, ou vai usar um pouquinho de detergente, igual a gente utiliza. Mas evita com que ela fique embaçada, tá? E aí, essas válvulas, como são águas mais sensíveis aqui, tá vendo? E resseca e tal, você é bom sempre estar passando ali um siliconezinho, ou uma pasta ali que possa estar umedecendo e lubrificando, adequada pra esse tipo de plástico. Mas vem aqui, um kitzinho, tá? Isso aqui é um tampão de ouvido. Um tampão de ouvido, por quê? Não é feito pra você mergulhar muito fundo. Dá pra mergulhar. O tampão de ouvido vai te ajudar nas primeiras... Primeira pressão ali, nos primeiros metros, tá? Então dá pra você mergulhar um, dois metros ali, dependendo da pressão, mas o ideal é você mergulhar mais fundo com a máscara esnorca por causa da descompressão do tímpano, que a gente vai explicar no vídeo sobre isso e a gente explica o nosso mergulho aqui em Arraial também, tá? E tem gente como o Diogo que consegue... Faz aí, Diogo. Como é que é? Vira a câmera pra você aí. Sério? Sério? Mostra como é que é. É porque a cara fica feia pra caramba. É, olha. Tá assim, ó. Cabelo. Aí, isso aí descomprime o tímpano. Parece um jacaré quando tá aqui chamando os outros. Parece mesmo. Então... É a mesma coisa que a gente faz quando a gente faz aquela manobra de valsá, pra gente tapar o nariz e... Assiste o vídeo de como utilizar, que a gente vai explicar melhor isso. Mas aí... É mais difícil mergulhar fundo por isso. O Diogo, por exemplo, conseguiria mergulhar fundo com ela de boa, tá? Mas a gente que já utiliza tradicional, eu ao colocar no rosto, eu senti mais conforto e tal. Mas eu acho que pra primeira vez da pessoa e pra experiência mais de quem não sabe nadar ou lugar que você não vai mergulhar fundo, de repente, é uma boa opção. Tá? Né? De repente, vale a pena também a full face aí. Tá bom? Então, tem a full face. Aí ela vem com o tampãozinho de ouvido. Ela vem com a válvulazinha extra pra você trocar esse caso necessário. E ela vem com o encaixezinho da GoPro também pra você encaixar a GoPro aqui em cima e filmando o seu mergulho. Aí, maneiro demais, né? Só de bola. Mais o quê? Agora, a gente vai experimentar esse material na prática. Sim. Né? Eu já experimentei. É, eu quero experimentar os outros. Todos os outros materiais. Esse cara é meio louco. E aí a gente vai fazer uns testes. Agora aqui, na Graçaí, no nosso escritório, o lugar perfeito pra experimentar os nossos materiais novos, a máscara de snorke que chegaram aí. E pra utilizar esse material, pra confirmar se esse material realmente é bom, a gente tá com o Adson e a Lohane, que são de BH de Minas. Bem-vindos. Obrigada. Então, galera, a gente vai experimentar esse material. Lógico que a gente trouxe também o nosso material antigo, porque quem já está acostumado a usar sabe que ele é bom. Tem outros modelos de tamanho de máscara também pra caso de necessidade. Mas eles vão dizer pra gente se o material vai estar ótimo ou não. Beleza? Vão ser nossas cobaias hoje, fechou? Fechou. Material novinho, zerinho pra vocês. Bom, eles não são nadadores experientes. Eles se viram ali no lugar razoavelmente raso. e ela também falou que na piscina ali ela sente segurança. Que no mar não tem tanta segurança, mas acredito que vocês vão se dar bem com o mar. Com todas as instruções, com todo o material de segurança, já já o Brunão também vai estar aí pra entrar na água pra ajudar a gente. Então, eles vão ter com certeza todo o conforto e segurança pra fazer o mergulho, fechou? Vão dar as instruções todas do uso do material. Essas instruções que a gente vai dar pra eles vai estar num vídeo que vai sair agora fim de semana que é como utilizar máscara snorkel. A gente vai ensinar tudo de novo. Foi o primeiro vídeo do canal, mas vai ser um vídeo atualizado pra vocês estarem aprendendo cada detalhe que é o que eu vou ensinar pra eles agora. Show de bola? Então vamos pro material, vamos pro mergulho. E galera, seguidores do canal nos encontraram. E a Letícia? Olha, consegui escutar rápido. E a Letícia resolveu fazer essa aventura com a gente nesse mergulho. Bem-vinda. Você é de onde? São Paulo. São Paulo. Sabe nadar? Não sabe nadar. Tá se aventurando pra caramba. E o João tá aqui com ela. O João já sabe usar material, né, João? Já sabe usar material, sabe nadar. Então ele vai estar mergulhando aí, mas ela vai aprender tudo com a gente igual eles. Show de bola? Show de bola. Bem-vindo e vamos aproveitar o bonde aí. Chegou a hora certa. Gente, já se adaptaram com o material. A nova máscara ficou muito bom pra eles, pra todos os rostos. Meu braço tá um pouquinho de frio aqui, a gente vai adiantar. E vai estar aí no inverno chegando roupa de neoprene também. Aqui no verão dá pra aturar, mas no inverno é bravo. Com o inverno aqui é gelado. Vamos lá então, partir pro mergulho? Show de bola. Aí, maneiro que o material não tá embaçando, né? É novo e não tá embaçando. Porque o material novo tem a tendência a embaçar mais. E não tá embaçando. Mesmo que o detergente às vezes embaça. Muito bom. Show de bola. Partiu, Brunão? Partiu. Vamos pro mergulho. 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 Se inscreva no canal. Bom, então agora que a gente terminou o mergulho, eu vou experimentar aí a Furface, galera. Vamos lá, vamos dizer que é bom mesmo, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá. E o material é bom? Qualidade? Excelente. Nem marcou o rosto, né? Tira o cabelinho da testa. Aí, ó. Normalmente marca o rosto todo, a pessoa nem marcou o rosto. Que maneiro, cara. Irado. Até o do Bruno marcou, lá. Até tá marcadinho, olha lá. Ah, o dela marcou, o dela marcou. Ah, então o dela tava mais frouxinho, tava mais frouxinho. Então, galera, esse material, ele veio da mesma loja e que veio isso aqui, ó. Que vocês viram no outro vídeo, se vocês não viram, que a gente adquiriu esse colete, tá? Esse colete aqui é um colete de esportes radicais. É um colete pra jet ski. Homologado pela Marinha do Brasil. Muita qualidade. A gente vai estar utilizando em alguns vídeos pra vocês aí. Tá? Então você já sabe o que que é o vídeo, né? Qual a loja? Então, a gente pediu esses coletes pra loja Outside Story. Ele chegou em três dias pra gente, menos de três dias. A gente colocou na sexta. Na sexta e no domingo chegou. Claro que a gente mora um pouco perto, porque a loja é em Campos. Então, é relativamente perto, tá? Depende do local do Brasil que você for pedir. Então, você pode pedir tanto pelo site, como pode pedir através do WhatsApp. Como a gente sempre gosta de pedir pelo WhatsApp. Eu acho muito uma maneira você conversar com o vendedor, com o dono da loja. Que vai ser legal. Ele tem um canal no YouTube. Vou deixar o link nas descrições. Você vai conhecer o Igor. Abração, Igor. É muito bom o material de vocês. Quero conhecer a loja um dia. Pra gente, é difícil estar saindo de Arraial. Mas, na baixa temporada do inverno, a gente vai lá conhecer a loja. Pra ver o que você tem pra conhecer aí. Tem muitas avaliações de alguns seguidores que já compraram com eles também. É, a gente tem seguidores que conhecem. Abração Leninha. Leninha. Tem um comentário também de uma seguidora que também comprou com eles. É muito nome, gente. É isso aí. Obrigado, Igor. Maneiro, maneiro. Isso é muito válido, né? Ter referências. Galera, então é o seguinte. Deixa aquele like. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo. Compartilha pro Brasil inteiro. Pra geral comprar material de qualidade com segurança na sua compra. Tá? Aí embaixo pra vocês o link nas descrições. Vou deixar o telefone da loja aqui escrito aqui também. Tem galera que gosta de ver o telefone escrito. Já pegar o telefone e já ligar. Tá aí pra vocês. Eles atendem ao WhatsApp também. Você faz a venda pelo WhatsApp. É. Se você estiver na televisão, tem um QR codezinho aqui pra vocês. Bota o celular. Vai pegar o QR code e já vai direto pro WhatsApp dele. Não é isso? E se você tá vendo na televisão, por favor, lembra de pegar o seu celular que tá aí do lado. E dar o like através do celular. Se você não sabe dar o like pela televisão, porque tem como, mas é difícil. Tem gente que não sabe, é mais fácil pegar o celular e dar o like. É mesmo? É. E galera, a gente tá sabendo que tem uma família que tá aqui na Praia do Pontal. A gente veio aqui pra curtir um pouquinho esse fim de tarde pra editar o vídeo pra vocês. E vamos lá ver se essa família tá gostando. Só que teve um atraso aí. Teve um problema na cozinha hoje. Teve um atraso no pedido. Infelizmente aí demorou um pouquinho pra pedir deles. Mas vamos ver se eles foram bem atendidos. Se eles gostaram daqui da Praia do Pontal e do Ponte do Vaguinho. Vamos lá. Eu tô sabendo que o pedido atrasou um pouquinho. E vai rolar a cortesia pros senhores. Eu fui do seu carro mal direto. Maneiro. Aí ó. Eu fui do seu carro mal direto. Bem-vindo. É ralhado, meu amigo. Deixa eu botar aqui em cima pra vocês. Eu sou lá do Goiás, né? Que maneiro. Deixa aqui. Calma. Pode filmar, né? Pode filmar vocês. Eu vi que você tava na segunda-feira aí. É. A gente veio essa semana aí filmar a praia e dar um rolé. É. Agora a gente veio filmar mais um pouquinho. Ele falou que vocês estavam aí na mesa aí. Não. Aí eu falei. Então deixei lá. Deixei lá. Atrasou, né? Atrasou, né? É. Com fome. É. Infelizmente é uma coisa que na alta temporada... Isso vai acontecer, gente. Porque assim... Vive só na alta temporada a cidade. É. Principalmente as barcas de praia. A gente que presta serviço ainda consegue manter o serviço o ano todo. Mas eles não conseguem criar uma estrutura de cozinha, de... O problema aqui é isso. Pra... Entendeu? Aí acaba realmente dando esses imprevistos. Infelizmente. Agora quero uma... Você conhece bastante. Quando eu comprei uma moqueca de camarão top aqui. Moqueca de camarão, amor? É... Lá no Carioca. Na praia. Garota Carioca. Garota Carioca lá na praia. Que a gente não foi toda a última vez. É. Que a gente pegou um burro lá. E agora que Cabo Frio tem uma top. Tem também. Ah, Cabo Frio vai ter umas top. É. Com certeza. Lá... O centro gastronômico mesmo é Cabo Frio. É, verdade. Então você vai ter uma cozinha de qualidade. É. Galera, olha que praia linda, gente. Sim. Sim. Recomendo, hein? Muito bom. Você acha que a perinha lá abre também? A perinha de Cabo Frio? Dia de semana? Que já é hoje não. Dia de semana não. Não tava aberto. Ah, é verdade. Tava aberto a fim de semana. Hoje é quarta semana. Eu vi aquele... Do frango. Como a gente chama lá? Do frango no pote. Ah, então. A coisa da noite da gente lá. Então, exatamente. Vai tá aberto o frango. Vai tá aberto algumas... Aquilo que tava aberto vai tá aberto. É. Que é o que abre dia de semana. Porque a gente foi dia de semana. Então, foi na segunda, dia 12? A gente acho que foi na segunda ou terça, né? Na segunda. Nós chegamos aqui na segunda. À noite. Pegamos muita chuva antes. É, ainda bem que o tempo melhorou. Por sinal, tava marcando chuva hoje. Então... Não era isso aí, ó? Passear de barco... Pegou chuva no meio do passeio de barco. Demais. Bixe, que pena. Mas aí, ó. Hoje... A primeira vez que eu venho pra cá, a gente tá gostando. Tempo abriu. Tem as nuvenzinhas aí, ó. Tá gostoso, né? Tá bom, né? Tá gostoso. Tá muito gostoso. A gente vai embora só domingo mesmo. E as crianças tão curtindo a praia? Ah, tá lá. Minha esposa, minha sogra... Meu sou... É meu. É meu. Eu sou... Na verdade, nós somos gerados aquários, né? Nós moramos no Goiás há muito tempo. De Goiás, imagina. Primeira vez que eu venho pra cá. Todo ano de viagem. Qual o nome mesmo? Paulo. Paulo... Pedro. Paulo e Pedro. Então, Paulo e Pedro aí, ó. Paulo Gomes tá lá. Paulo Gomes? É. Eu que respondo todo mundo no YouTube. Mas ultimamente tem sido muito comentário, cara. Não, eu vou seguir aqui. Ah, mas é muito. Eu falei assim, cara. Eu vou reclamar pro pessoal, pro casal. Pô, uma propaganda que eles fizeram de vocês, cara. Não, pelo amor de Deus, não. Acontece, Felirnanzi. Eu falei pro seguinte. Tá ótimo. O dinheiro tá perfeito. Todo mundo ficou satisfeito. Eu tô enchendo o saco. Não, mas isso aí... Eu vou dizer também que eu também não gosto muito, também, quando tem uma atrasa. Eu também não sou, né? É. 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 Entendeu? Então, realmente, são coisas que, infelizmente, podem acontecer, mas... Eu tô comendo pra praia. Agora eu comi aqui mesmo, né? Que é... Veio pra cá pra começar a raiva. É. Peixe. Amarão, tá certo. Mas é uma coisa que vai acontecer frequentemente, não porque deu mole, mas porque muita gente. É. Entendeu? Então já perde logo cedo. Eles correm bem, eles vão. Entendeu? É, tem que buscar na cozinha. A cozinha lá longe. É. Mas acontece. E a praia? Tão gostando da praia, maneiro? Boa, boa. Linda. Que maneiro. Que maneiro. Você já conhece a Praia do Pontal? Primeira vez que eu venho aqui no Arraial do Cabo, Cabo Frio. Vai ser pro Nordeste, Porto Seguro, Natal, Fortaleza. Aí conheceu através do canal? Que maneiro. Cara, eu acompanhei direto pra eles chegar lá no fogo e esse cara tão fala. Realmente é. Ainda bem que eles pegaram água ali. A Praia Grande tá com água feia. Prainhas do Pontal tá lá, que a gente foi ontem, que mostrou que tava bonito. Tá toda feita já, toda escura. Também tá? Tá. E tá chegando na Praia dos Anjos. Dependendo da corrente marítima, pode ser que amanhã aqui esteja escuro também. É. Mas vamos rezar pra corrente marítima e jogar essa água pra alto mar. O que você indica pra nós amanhã? Tá alto frio? Olha. Ele é japonês. Ele é japonês. Agora você tem que ver o horário da maré enchendo ou cheia. Porque se você pegar a maré secando, você vai pegar a água que vem de dentro da lagoa de Araruama, que vem água mais de mangue, mais suja e vai tá feio. Tem que ser na hora da maré cheia. E tomara que essa água escura não cheia aqui. E se essa água escura tomar conta aqui, ela entra em cabo frio também. Entendeu? Aí não adianta a maré seco, a maré cheia vai tá todo escuro. Pode acontecer, será isso? Pode acontecer. Tomara que não, mas pode acontecer. Tomara que não. Porque hoje tá lindo. Hoje tá maravilhoso. Vamos mostrar um pouquinho lá pra galera a água lá. Mistura, mistura, tá lá. A gente vai dar água todo mundo. A água tá quente? Meu Deus. Vamos lá, vamos lá ver um pouquinho. Tá gelada? Prazer. Tudo bem, meu amigo. Mais uma vez, desculpa pelo que aconteceu. Prazer, meu amigo. Vamos lá mostrar a praia pra galera. Vou acompanhar sempre vocês. Já já a gente vai vir aí também. Já já a gente vai fazer um rango. Vamos lá. Maneiro, mais seguidores. Ontem foi um dia especial. Vai ter um vídeo da noite também que a gente fez na Casa da Pedra. Com a Mayana e o Naum, que são membros do canal. A gente conheceu também o Bebeto aqui. Que é o Ebert. Que veio com a família no passeio de bugre. De quadriciclo com o Kleber. E eles também são membros do canal. O Bebeto. Abraço seu Bebeto aí. E aí a gente tá conhecendo cada vez mais os membros da família. Rapaz, tá fria a água, hein? Tá friazinha. Mas olha, gente. Que coisa linda que tá. Ah, solzinho. Queria mostrar o brilho. Tá linda a água. Ó, o pessoal tá em pé lá, ó. Muito raso. O pessoal tá em pé, gente. Nossa, tem uns 50 metros que dá pra você ir andando aqui. Que irado. Vamos lá agora que a gente vai pedir o nosso rango lá. Nessa foi dar um mergulhinho lá. Aproveitar essa água lá. Tá lá nadando. Essa praia aqui é sensacional. E hoje aqui a prainha, graçainha, é praia do forno e ela tá com água clara. As outras praias, tudo com água escura, gente. Tirei do farol, atalaia, praia grande, praia brava, praia do estouro. Aí, ó. Giro 11, novinha, é a prova d'água. Mas dica pra vocês que estão indo pra Arraial. Não coloquem sua GoPro na água salgada. Coloquem ela na caixinha de estanque. Só gravar. Galera, agora a família toda aí. Prazer. Qual é o seu nome? Rafael. Rafael aí, seguidor do canal. Bem-vindo também. E a Cláudia. A Cláudia também. Tá aí, obrigado. Tá aí da minha raiva. A Carmen. A Carmen. Então, é o Paulo e o Pedro. O Paulo e o Pedro, então a família toda aí curtindo Arraial do Cabo. Gente, mais uma vez, brigadão aí. E que precisar, só chamar a gente lá no zap lá que a gente ajuda vocês. Com certeza. Valeu, gente. Obrigado. Aí, ó. Que visão, galera. E aí, ó. Mais um seguidor do canal aí também. Thiago. Thiago que leva amendoim pra galera aí na praia. Pena que o amendoim acabou hoje. Vendeu tudo. Não consegui nem experimentar. Mas vai estar aí pra vocês na praia. Pra vocês desfrutarem. Vem pra Arraial conhecer o amendoim do Amorim. Valeu. Qualquer coisa é o cabelinho do amendoim. Tamo junto. Ah, valeu. Valeu. Prazerzão aí. Vamos lá, galera. Agora vamos comer também que eu tô com fome. E olha que que saiu já pra iniciar a nossa tarde, hein galera. Vou levar pra Vanessa lá. Ó. Coisa linda. Agora é hora de matar a Seiji, galera. Um brinde, amor. Hoje, com os 28 mil inscritos do canal. Muito obrigado a todos, galera. Já chegou? Uhum. Já chegou. Uma coisa que eu quero pedir a vocês. Vocês vão ficar até agora no final do vídeo, que nem terminou ainda. A gente ainda vai almoçar, mas eu quero falar uma coisa pra vocês. Por favor, não precisa ver a propaganda toda. Muita gente vindo a propaganda toda, amor. O YouTube, ele paga só por ter posto a propaganda. Só se tiver um produto que você queira comprar, aí você vê a propaganda. Mas não precisa. Não, perde não. Pode pular propaganda, sim. Não tem problema nenhum. Vocês ajudam o canal. É quando vocês vêm pra Real do Cabo e contratam o serviço da gente. Um passeio através da gente. Mesmo com o seu desconto de inscrito, você ajuda muito a gente com isso. Pode ter certeza que ajuda muito. E, pô, se você quiser ser membro do canal, é R$4,99. É muito barato de ser membro do canal. E vai ajudar muito mais do que ver as propagandas. Você tá perdendo muito tempo vendo a propaganda e realmente soma muito pouquinho. Né? Então, por favor, gente. Não sei a propaganda toda, não. Tá show? Pula aqueles três segundinhos e já é o suficiente. Tá bom, galera? Brigadão, gente. Vamos lá. Vamos ter comida ainda. Esse visual da praia pra vocês aí, ó. Olha, rolou uma arte aqui no copo, ó. Tapa demais. Meu Deus! Meu Deus! Ai, ela morte! É suco! É suco! Gente, que lindo! Que lindo! Gente, que lindo! Como assim, cara? Ele tá na intenção do copo, ó. Eu não tinha no pinto. Pera aí, pera aí. Bota o Theo aqui. Bota o Theo, Theo. Ele tá bebendo. Ele tá na intenção do copo. Segura aqui, amor. Deixa ele bebendo, pode? Cara, que maneiro. Eu me amarro. Desculpa aqui, Theo, Theo. Não, Theo. Theo, Theo, olha. Então, aqui, Theo. Bebe aqui, ó. É fruta. Ah, ele mordeu! Morreu! Morreu, amor. É suco pra beber, Theo. É suco pra agir. É suco, galera. Cuidado pra não afogar, hein? Gente... Gente, olha aqui, ó. Olha, Sandro. É igual o meu gato. Ele tá na intenção do suco. Ele fica estressado. Gente... Olha isso. Ó, doeu, hein? Olha... Vai ter dar uma vacina, hein, amor? Olha aqui. Eu tô bebendo de cachorro. Ele morde todo dia. Gente, que coisa linda, gente. Ele morreuzinho. Ele morreuzinho. Eu quero saber o seguinte. Eu posso beber... Veterinários e biólogos, eu posso beber o suco que ele bebeu? Ele vai te morder? Já avisei que vai dar merda isso. Vem, tia, vem. Gente... Que lindo. Que lindo, 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 lindo demais. Ele tá na intenção do suco, ó. Então, vem aqui. Vem aqui, ó. Com o tio aqui no suco. Vem ver o suquinho com o tio. Bebe o suquinho. Não tem álcool, tá, gente? Gente... Teu baldo. Teu baldo. Prazer, teu baldo. Você agora vai para o famoso na internet. Gente, que coisa... Gente, eu tenho que botar isso aqui pra rodar aqui. Isso aqui é a sensação. Ele trabalha no bugre com ela. Ah, ela tá no bugre. Ela tá passei de bugre e ele fica rodando. Tirado! Ó, se vocês quiserem passear de bugre com o teu baldo, a gente vai desenrolar esse passeio pra vocês. Tá com sede, teu baldo, pô. Gente, que maneiro. É suco de quê? Abacaxi? Abacaxi com limão. Abacaxi com limão, ele tá se hidratando. Ah, que lindo, gente. Eu me amarro dos bichinhos. Bora, Teu. Ei, Teu. Satisfeito? Bebe aí. Mata a sede. Olha, ele tá lamendo minha roupa. Que irado, cara. Tira aqui, segura aqui. Segura o copo. Ai, ele deu uma mordida sinistra, hein? Nossa, ele mordeu aqui atrás agora, ó. Olha aqui, ó. Igual meu gato. Vai lá, segura o copo que eu faço a foto. Segura o copo que dá pra você. Aqui, assim, ó. Olha lá, tia. Aqui, aqui, ó. Aqui, Teu. Aqui, Teu. Olha lá. Gente, a linguinha. Ele é terrível. Olha pra cá, Teu. Aqui, Teu. Olha que interessante. Coisa linda, gente. O dedão dele de baixo é igual ao nosso. Na mão, ele tem cinco garrinhas, tá vendo? Aham, a de baixo. O dedão dele de baixo, ó lá. É igual da mão nossa. É igual nosso da mão. É maneirão. Que lindo. Olha limpando a boca, gente. Que irado. Gente, eu quero mais. Ele é terrível. Que irado. Vou tomar o suco que o Teu Baldo bebeu. Mano, tu é um guerreiro. Gente, olha que coisa linda as porções aqui no posto do Vaguinho. Gente, Teu Baldo. Esse aí é o pedido especial Casal Viking 2. Exatamente. Pedido especial Casal Viking 2. E você desconta aqui no posto do Vaguinho, pedindo seu desconto escrito no canal. Tem que ter. Caraca. Vou pegar o pratinho ali que eu acabei esquecendo. Top de mará. Tranquilo, meu brother. Ah, nem precisa de abrir o escândalo nas bandejinhas. Caraca, que coisa linda. Coisa linda, gente. Vamos comer. Agora a Vanessa vai beber o suco que o Mico bebeu. Será que é só eu que bebo? Você beberia um suco que o Mico bebeu? Sim. Galera, carne, batata, camarão e anelzinho de lula. E um arrozinho. Olha que delícia. É isso aí, galera. Então finalizando mais um dia maravilhoso em Raul do Cabo. Tá querendo dublar um pouquinho, mas a previsão era chuva hoje e não choveu. Ficou um dia lindo demais. Espero que vocês tenham gostado do nosso parceiro aqui, do Ponte do Vaguinho, do material novo que chegou da Outside Stories. Querendo contato, já sabe, tá nas descrições pra vocês. Vai ter o link do site, o link do WhatsApp e também o QR Code aí pra vocês estarem colocando o celular de frente e já falando direto com a loja Outside Stories. Beleza, galera? Então sejam sempre bem-vindos a Raul do Cabo e ao nosso canal. Siga-se no YouTube. Cartilha. Bom, o jogo vai ficar tremendo. Ai, já começou falando mal de mim. Pô, a Rio 11, cara. Pode tremer, pode até botar no negócio que ela vira toda que ela continua reta. Já viu isso? Olha logo. Eu tava gravando, tá? Fala o que você... Sei lá. Fala o que você... Você gostou do material? Sorte de forma a não cansar a mandíbula e verduras mais longas e ter uma fixação no bocal. Sério? Não, né? Aquele é vergonha, cara. Vai trabalhar. Fala assim. Você está encantando o final. A proposta é de você ter uma respiração um pouco melhor, respire pela boca até pelo nariz. Aqui vem duas peças que é facinho de sair. O que é isso, meu irmão? O que é que não está saindo? A prática. Não deu não agora. Não dá, não dá nada. É facinho de plantar. Então, galera, esse material foi adquirido pela... Eu fico meio cabeçudo e mago desse jeito aí. O que eu tenho a ver com isso? Tá, tá bom. Deixa assim mesmo. Vai lá. Então, volta aqui. Vou colocar a mão aqui pertinho assim, que aí fica maneiro. Ai, meu Deus. Ninguém quer dizer assim. Nossa. Então. Malhei ontem, voltei a malhar ontem. Não compensa aí, ó. Tchau, mano, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.